e aí pessoal tudo bem boa noite eu vou falar aqui um pouquinho com o microfone próximo porque tá muito à noite não posso falar alto é espero que só esteja bom tá bom tudo bem como que estão fazendo os estudos aí seguindo em frente né sempre então para aqueles que ainda não que entraram recentemente no grupo que não me conheciam meu nome é Blenda Lara sou professora da área de concursos e estou acompanhando aí vocês com a PRF no nosso grupo e acompanhando alguns alunos também estão trabalhando com a gente com preparação tá vou deixar uma perguntinha aí hoje à noite 23 horas e cinco minutos como sempre o sistema não me decepcionando a segunda vez que estou fazendo começando essa gravação mas vamos lá é tudo é aqui 23 horas e cinco minutos fazendo aqui essa aula para vocês e eu quero lançar uma perguntinha né se já fizeram malhar a amiga extra de vocês hoje e a aqui acho que a a gravação tá indo para isso um minutinho só verificar tá certinho eu tô aqui fazer a minha amiga extra e eu acredito que vocês também estejam que eu espero que vocês não se deixem levar pelas festas de fim de ano pela bagunça da casa a por qualquer eventual dificuldade pelo cansaço enfim que naturalmente nessa nessa época do ano vem ou pelo calor que está infernal em alguns lugares né pelo horizonte está quente todo lugar tá quente desse país ninguém escapa então é eu vou agora colocar alguns pontos a respeito da estrutura geral da redação né da estrutura geral dessa redação que você pode fazer é dissertação não é um texto dissertativo eu chamei de redação porque ela é pequenininha ela é pequena é possível de fazer é viável de passar e de fazer um bom trabalho mas precisa treinar se você não fosse rápido de escrever se você promete muitos erros de português é se você não sabe como é como é a estrutura de paragrafação como desenvolver suas ideias eu sinto muito mas você vai obter uma nota muito baixa porque vamos recordar nós estamos sem concursos é o brasil tem recessão então gente muito boa que talvez nunca imaginou em fazer área policial para tentar esse concurso aí pode ser que ligar a sua vaga né cuidado com o barato que sai caro e muito cuidado com a economia que não gera resultado que às vezes a gerar um prejuízo tá investir em conhecimento é investir em você você nunca sabe quando vai precisar e quando vai poder usar é porque a gente sempre sabe no bar as pessoas costumam não ter economia mas quando é para investir para investir para o próprio conhecimento para investir em si elas têm economia elas acham que tudo vai ficar difícil mas para viajar para ir para o bar ninguém tem essa dificuldade só que assim raramente a pessoa que está direto no bar ela vai ser aquela pessoa que vai conseguir uma posição que você está está desejando não é muito provavelmente vai ser aquele que está em casa que está se dedicando que deixou de fazer uma coisa que queria fazer investir em si para alcançar um objetivo tá então fica a dica investir em conhecimento desde que bem feito nunca é caro tá claro com as devidas exceções né gente sabe que tem algumas situações que ou a gente não pode abarcar no momento né ou então sacaram mesmo mas aqui participar do grupo trocar ideia comigo quando eu puder eu sou super acessível a isso fiquem tranquilos é só que assim às vezes eu me estender muito papo ou se eu demorar a responder na vontade é porque assim imagina sei lá sei lá alunos né conversando comigo conversando via chat chat né vamos falar bonitinho conversando e assim as outras coisas que eu tenho que fazer os trabalhos administrativos que eu tenho que rodar não tenho condições de dar uma atenção mais particular para algumas pessoas que queiram né mas com certeza eu sempre vou receber com muita educação como eu tenho feito tá bom vamos lá vamos conhecer um pouquinho dessa redação eu falei que redação na verdade é uma despertação né gente mas como eu disse eu considero uma redação igual aquelas redações que a gente faz para vestibular ela é muito pequena ela é muito pequena por isso você tem que ser eficiente, crescível e você tem que saber escrever senão você pode se perder ali em trinta linhas nada que assustar acabou o espaço tá é muito pouco é muito pouco é muito fácil você alcançar trinta linhas então se você minimamente estudou se preparou ainda ficar em tema que você não sabe por exemplo tem uma aula que eu trabalho com os alunos é como escrever sobre um tema que você não tem a menor ideia sem a ideia do tema né porque assim eu consigo escrever com respeito qualquer coisa mas se eu não dominar o assunto é complicado para mim como vai ser complicado para todo mundo então estuda estuda muito especialmente a parte específica é a inspiração das questões dos questões não esquisitos da dissertação vem nessa parte específica pela última prova que eu notei tá lembrando aqui a minha formação não em letras eu falo que eu não sou de letras mas eu sou uma apaixonada pelas letras né tem formação direito que o advogado não gosta de escrever o advogado não sabe escrever e não consegue se comunicar num péssimo profissional então nós somos atrelados à capacidade argumentativa dissertativa a capacidade de escrita e de interlocução verbal não tem como então a isso me é muito ligado mas nós trabalhamos com uma equipe de professores de letras e eu vou mostrar vocês daqui a pouco né com formação letras enfim e que trabalha as correções com a gente tá nesse caso em específico a gente vai trabalhar até com os professores de informação direito também né tá se formando direito uma outra professora também está fazendo com direito então vai ter uma dupla correção pelo preço de uma que na verdade a prova é corrigida duas vezes por três examinadores provavelmente para ver no edital é presta atenção no edital muita atenção eu sei que você já deve ter lido mas não vai ser uma ação disso aqui que a gente vai conversar não indiretamente vou passar dados muito relevantes para sua prova tá e aí e aí tá e aí e aí e aí e aí e aí e aí a gente a coisa mais é empatado a gente acompanha também o pessoal do mapa, né? O mais cruel no final do ano é você ter um concurso pra estudar, né? O maravilhoso é você ter o presente do Papai Noel de passar, né? Melhor ainda. Mas imagina, tá todo mundo comemorando, todo mundo lá com a Reveal e o Natal, e você lá, meu Deus, eu tenho uma prova pra fazer. Esse enfoque que eu não quero que vocês percam. Começou, deu certo. Vamos lá, então. Aqui, meu povo, só pra vocês conhecerem o nosso site, tá? O enfoque de trabalho é com o Itamaraty, com o concurso do Itamaraty, né? Eu tenho formação internacional e não só eu, mas outros professores trabalham. Fiz aqui, nós temos uma oficina de produção de redação e aí nós trabalhamos com concursos policiais e outros projetos que a gente resolve abraçar, tá? Nesse caso aqui específico, dado o tempo, né? E lembrando aí, por favor, eu falei pra vocês, eu tive um problema de voz muito sério em outubro, já era pra ter feito muitas coisas aqui no site. É porque a gente tem os professores, mas alguns são mais tímidos. Aí sou eu que quase sempre acabo as sessões. A gente faz ao vivo, mas eu tô com o tempo contado, por isso que eu tenho preferido fazer bem tarde e da noite assim, até mesmo porque não há interrupções, não é, meu povo? Olha, lá na nossa página tem o primeiro simulado que a gente fez com o primeiro tema, aí colaboração minha da professora Raquel, tá? E a gente tá com os pacotes aí de correção pra vocês, de cinco redações, de dez redações, pra quem quiser trabalhar um pouco mais. e um curso aí rápido, bem rápido, que seria durante o mês de janeiro, com a professora Raquel Costa, bastante conhecida, né? Também por um preço acessível. Gente, não existe almoço grátis, tá? Essa é uma das melhores frases que eu já aprendi na minha vida, que uma pessoa falou numa formatura e eu guardei pra mim. Então, assim, toda qualidade, ela tem um valor, né? E nós aqui investamos muito abaixo de valores que a gente costuma praticar pros concursos que nós trabalhamos, né? Porque a gente entende o momento econômico e às vezes a necessidade de cada um, né? De poder trabalhar ou não. Mas como eu falei, todo mundo é muito bem-vindo aqui no grupo. Eu vou ficar muito feliz quem passe fazendo curso, quem passe fazendo curso, ótimo, vou ter vários amigos na Polícia Rodoviária Federal no próximo ano. Também tem uma gravação de legislação específica em áudio pra quem gosta de estudar, quando tá na academia, enquanto tá lá fazendo sua corrida, né? A barra e aí coloca o fone. Nós temos também a legislação em mapas mentais que aí é pra você revisar, o período de revisão, tá bom? Deixa eu mostrar aqui direitinho. O processo se acesse no site, tudo é possível de compáx seguro, tá? O curso da professora Raquel é que vai aguardar eles interessados. Gente, é muito interessante porque ela vai na raiz de cada um dos... Ela vai na raiz de cada um das deficiências de vocês. Porque quando a gente faz as correções, as correções elas são bem pormenorizadas. Os professores colocam no sistema tudo, tudo, tudo. Bonitinho. E que vocês erraram. Aqui ela vai de uma forma genérica direcionar muito vocês pra escrever, pra uma produção textual, mas de forma rápida. No caso aqui das as redações do Pac-5 e do Pac-10, eu vou fazer um curso rápido. Eu vou deixar umas três aulinhas com vocês que vai dar um réplice assim, guia politicamente incorreto de como escrever redação, tá? Macetes, coisas pra ajudar vocês a fazerem rápido. Esse é um presente que eu vou dar aqui junto com esses pacotes das correções, tá? Mas isso daí é aquela coisa assim, que o professor em geral de letras não vai gostar porque é macete, é esse pt ali pra trabalhar quando você sabe o tema, quando você não sabe, enfim. Nós amamos isso. Deixa eu apresentar pra vocês outra coisa. No Sobrenós tem todos professores, inclusive os que não trabalham nesses projetos, mas que trabalham outros projetos nossos. E aqui é o da equipe de redação. Já é o professor Guilherme, professora Cátia, professora Raquel Costa, professora Roberta Costa. E tem mais professores às vezes que a gente trabalha todos no mesmo nível, no mesmo patamar de currículo, que a gente chama aí pra poder fazer correções, né, quando vem um volume muito maior, tá? Outras partes aqui, as partes de vocês dedicadas especialmente a vocês são essas que vão aqui, às vezes no concurso da PRF. Tem um projeto de coaching também que eu sempre dou, coaching para concurso no geral, só que agora dado o adiantamento da prova, fica bastante complicado eu assumir, mas alunos, né, não tem como, tá? Mas fica a dica aí, agora vocês já me conheceram, né, vamos conversar na prova. Gente, não tem como na vida não seguir uma regra assim, ai, minha nota tá doendo aqui, não seguir uma regra não fazer uma prova, né, não ir pra mestrada não conhecer a sinalização e o que vai da legislação, né? É a mesma coisa aqui. Então, nós temos 20 pontos acessados nessa prova, um texto dissertativo de até 30 linhas. Pode falar até 30 linhas, meus caros, ouçam, eles querem que vocês preencham as 30 linhas, tá? Não acaba antes, não. Tenta fechar as 30 bem bonitinho e tem que planejar pra poder depois você não fechar de qualquer jeito, tem que saber o que está ali, tá? Tem que ter equilíbrio de paragrafação, é, saber como mudar de um assunto por outro, que um assunto colocar, como argumentar, como exemplificar, isso tudo tem que ser bem colocado, não é algo ao léu, tá? A arte da escrita, ela não é, ela não é, ela não é, ela não é, ela não é feita de qualquer jeito. É a melhor expressão que eu encontrei. E vocês vão precisar redigir, vão precisar redigir boletins de ocorrência, notas informativas, uma série de situações que todo profissional do público acaba tendo que fazer, né? E, assim, não é possível você ter ali um profissional que não tem capacidades de se estressar, explicar fatos que estão ocorrendo de dar posição na dor, enfim, não tem coisa, tá? Aqui, no caso, essa foi a última prova, né? Essa é de 2013, e aqui, vocês já podem perceber que os 20, 20, são atribuídos 20 pontos e, ao entanto, é preciso a apresentação. Então, não rasura demais, não coloca a palavra onde não deve, né? Tem que todo ter um equilíbrio ali dentro da redação. Tá? Bemitinho mesmo. Tem que ter uma letra boa, uma letra elegível, uma, uma lina, você tá lá com uma trilha de coisa pra corrigir. Não é nenhuma trilha que eu acho que ele vem pela internet mesmo. E ainda tá pegado, aquela letra horrível, os parágrafos você não consegue entender, 10 truncados, sua nota vai lá no chão. E aí, tudo que você estudou pra primeira fase, decorei, a legislação, fez acontecer e não passou. Né? Ou foi desclassificado ou passou muito atraso que praticamente nesse tipo de concurso que eles preferem fazer outro do que tá chamando aí. Mas enfim, a ideia é que você entre, que você entre logo entre os primeiros contratos. Então, você tem que se esforçar. Especialmente na dissertação, porque é a diferença entre quem tem lá e quem fica, né? Vamos lá. então aqui a gente tem encontros de apresentação, aqui tem o tema janeiro ligado à parte específica e aí vem uma série de quesitos, quatro quesitos, né? Isso foi lá de 1980 que fala a respeito do tipo penal, falando um pouquinho de contrabando, para descrever, falando a respeito das principais mercadorias e cargas que foram contrabaleadas, ou seja, exemplificar. Explanar, ela é mais descritiva, né? Ela é bem conteudista, não sabe? Porque você não ficar lutando, você não ficar respondendo como você responde na faculdade. A estrutura é de uma prova discursiva, é um texto dissertativo. Essa dissertativa é uma argumentação, então não quer ver a sua capacidade de desenvolver ideias de uma forma lógica, de uma forma lógica que tenha a ação específica, de usar os conectores certos e que esses conectores estejam na própria ideia que você quer transmitir na praia, tá? Vamos lá. Conectores, hein, gente, logos, aqui, visto aqui, né? Enfim, isso aí é a praia da professora Raquel. Mas, eu ando um pouquinho, né? Na vida, a gente é tudo um pouco. Vamos lá. Então, aqui tem parte que interessa pra gente, tem parte que já não interessa, né? e tem 10.6. E tem a avaliação que aqui nos interessa. Vocês já sabem quantos na região que vocês escolheram que vão ser corrigidos, né? Pode observar que alguns aqui estão bem apartados. Vamos lá. 10.6. pulando, 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 pulando. 10.6.3. A prova discursiva vai enviar para o conteúdo com esse nome, a capacidade de expressão na modalidade escrita e o que nós vamos com o registro formal culto da língua portuguesa. O candidato deverá produzir conforme o comando formular a banca, texto, dissertativo, primando pela coerência e coesão, como eu falei. se você tem um texto truncado, que as ideias não fazem sentido, que você está simplesmente listando, jogando, limitando ideias ali, você vai tirar uma nota muito mais baixa e ver o que é um cara que escolheu ou não menos porque você não sabe escrever. Então, saber se comunicar é essencial e o que a prova vai querer nos trazer. Vamos lá. A prova discursiva de cada candidato será submetida a duas avaliações. uma avaliação dos conteúdos e uma avaliação do domínio da modalidade escrita na língua portuguesa. A avaliação dos conteúdos é a parte específica. É sempre professora e técnico, principalmente um professor de direito. E a avaliação da modalidade escrita da língua portuguesa é o professor de português lá que vai fazer as marquinhas. A avaliação do domínio daqui eles vão colocar pelo menos dois examinadores. Então, dois pessoas vão ler a prova de vocês e ali vão tirar a média para atribuir notas. Vamos lá. Essa parte aqui é muito possível ficar preocupada. Será eliminado a quantidade que obtiver menos de dez pontos nessa NPD que é o cálculo aqui feito. Depois vocês lêem com calma. Tá? Bom, eles até não trouxeram aqui tantas dicas. Por isso que a gente vai ter que conversar um pouquinho olhando para aqueles textos que eu deixei para vocês. Espera aí. Espera aí. Para ver. Aqueles textos que eu deixei para vocês são da estrutura dos céus. e aqui eu vou apertar com o pessoal. Ah, meu Deus. Vou abrir o meu. Espera aí. Espera aí. Espera aí. Poxa. Vou dar uma paradinha. Uma paradinha. Também estou cansada. Eu deixei os textos a respeito dos critérios lá no nosso site. Vamos lá no nosso site. Só no nosso grupo. Eu estou chamando carinhosamente do nosso site. Mas eu não. não posso estar faltado. Vamos lá. estes dois outros dois us. O pé. O pé ou o compromisso. O pé. O pé. O pé. Aqui, esse é o nosso botão, né? Aqui eu deixei para vocês lá os critérios, essa é a nossa prova, os critérios. Deixa eu ver se abriu. Os critérios de correção de redação, ele disse que teve um certo tempo, o SESP teve na própria internet mesmo, né? O SESP e seus critérios. Então, olha que interessante. Os critérios adotados na avaliação, o vestibular, os critérios não mudam muito, o SESP e o tamanho de redação é parecido com a de vocês, tá? Vamos lá essa partinha aqui. A primeira coisa que a gente observa aqui é a questão das linhas efetivamente escritas. Pessoal, por favor, prestem atenção no mínimo e no máximo de linhas, mas aqui eu já vou dizer para vocês, eles esperam que façam 30 linhas, tá? Então, ah, meu Deus, caiu um tema, você não estudei, segura, coloca alguma coisa correlata com a expressão. É prova dissertativa, então, te permite ali arreitar, né? Porque na pior das hipóteses, você só vê a sua máscara e deu errado, né? Então, não tem tanto cálculo. Agora é o momento que você provar quem é para dentro, tá? Então, pinta linhas, não escreva fora do espaço, não fica pondo rasura, não fica, olha, não fica puxando ceguinha, não fica pondo coisas mais, né? Porque a pessoa não gosta disso, tá? E tá falando agora que já tem 20 anos aí de, se eu for contar aí na época que eu dou aula de igreja já antes, já tem um bom tempo na estrada de docência. Porque a pessoa chega muito cansada, com muita coisa para poder fazer aí em carro, que não gosta de pegar na rancho, ele não gosta de pegar uma prova que não está tudo em carro, tá? Que ele tem que ficar no hieróglico. Então, capricha. Dá tempo se você se organizar de fazer um bom rascunho e passar a linha, tá? Tem que dar tempo. Você tem que ficar preparado para isso. Então, rasura demais, acaba sendo apenado, né? Forrou? Faz um risco simples, continue escrevendo. Cuidado que não é errado demais se tem 30 linhas, senão você perde o seu fato que você poderia escrever, tá? A linha integralmente miscada não é computada como efetivamente escrita, claro. Nenhuma extensão de texto escrita fora do espaço reservado não é considerado na avaliação, que eu falei para vocês, o seu nome não é apenado dentro do quesito lá de apresentação, tá? A presença de título não é apenada, não sei se que haja determinação contrária expressa em comandos. Eu aconselho. Se você escreve um título, você perde uma linha. Ninguém está esperando o título ali. Eles estão entendendo e querem que você escreva isso aqui. Não igual aquela redação da tia Maria da quarta série que você fazia lá, a Maré, né? O que eu quero ser quando crescer? Não é isso. É um texto bem objetivo, sem opinião pessoal, sem opiniões fortes, palavras fortes, opiniões políticas. Não é objetivo demais, tá? Não põe nada de pessoal em si. Pessoal é a sua capacidade escrita e a sua atividade ali para ajudar a contínua. Tá? Ok. Então aí depois você segue aqui. Pelo amor de Deus, não faço nenhuma forma de identificação. Parece que eu estou falando besteira aqui. Mas não é. Tem um colega que ele perdeu um concurso para consultor. Como ele era muito advogado, ele era muito consultor e ele era acostumado a assinar. O que ele fazia? Então ele chegou no final e o parecer ele assinou. Aí quando ele chegou de casa que ele foi lembrar e fez a prova, né? Então é um tipo de identificação, tá? Comumente, nas propostas de questão discursiva, as relações espera-se a elaboração de texto objetivo, referencial, que esteja de acordo com a variante do padrão da literatura. Comumente, as frases, elas também mantêm mais ou menos o mesmo tamanho. Eu converso com os alunos no equilíbrio, os parágrafos também tem que ter um equilíbrio. Quantos argumentos vai utilizar para sustentar? Isso tudo tem que ser bem colocado. Para poder não ficar no finalzinho. Sabe quando você percebe que o plano não se programou? Aí no final ele está colocando aquela letrinha miúda para caber o que ele pensou. Pois é, o examinador percebe. Então, tem que programar. Por isso que tem que treinar, né? Vamos lá. Quais são os aspectos avaliados, né? Tem uma planilha de avaliação, que é o que a gente usa, que é o concurso. Que vai ter a grafia, a morfossíntese, a pontuação, sintaxe, né? Todas vezes eles funcionam em orelhos, professor. A propriedade de vocabulário, se eu estou utilizando vocabulário adequado. Se eu não estou usando argão, se eu não estou utilizando argão, né? Que é a gíria de linguagem específica de determinadas áreas, né? Se eu não estou usando zíria, se eu não estou usando palavras que é informal. Isso tudo entra aí na questão da propriedade de vocabulário, tá bom? E aí, a gente vai ver que, na próxima vez, a gente gravar a correcção, né? Que a gente chama de aspectos microestruturais e aspectos macroestruturais. Mas eu vou deixar com isso muito valendo. Nossas conversas, elas são sempre de meia hora, tá? É... São sempre mais ou menos de meia hora. E eu vou deixando subir um vídeo, a dois vídeos explodindo agora. Pra poder correr atrás do atraso. Enfim, eu acredito que a gente vai conversar de novo. Se você não quiser, vem à live mesmo. Porque é interessante que já está lá no nosso grupo. Mas eu não consigo mostrar pra vocês a tela, né? Porque não tem todo mundo baixo enquanto a gente conversa. Ok? A gente vai passar rapidamente por cada um dos pontos. E eu vou dar uma ideia, uma dica relevante. Pra fazer uma ótima redação, tá bom? E é possível. É possível até escrever nada sobre coisa alguma. Mas aqui tá falando em alguém que tá na área do direito. Às vezes é acostumado a ter que tirar a leite de pedra, né? Que às vezes os clientes colocam a gente numa situação em que você tem que encontrar saídas onde ela não existe. E é a mesma coisa quando você tá redigindo um posto de uma prova que eu sei que você quer passar no dia. E que você tem que acertar. Não é mesmo? A gente se vê amanhã então. Vou encerrar por hoje. Família Extra já foi. Meu compromisso com vocês também. Obrigado. E aí E aí E aí E aí